Tão humilde ao nascer, Cristo vem com Teu poder. Antes tanta dor sofreu, hoje o reino recebeu. Hoje o reino recebeu. Com o Cordeiro do Senhor, foi o nosso Salvador. Ontem sombra a cruz pegou, mas a glória conquistou. Mas a glória conquistou. A glória conquistou. Quando tanta dor sofreu, a seus filhos defendeu. Ele restaurou, hoje é do mundo Rei. Hoje é do mundo Rei. Ele cercando pelos céus, Pois a sua fé em Deus, tudo quanto padeceu. Só por nós Jesus sofreu. Só por nós Jesus sofreu. Só por nós Jesus sofreu. Tchau. 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 Tchau.